Guarda Municipal apreende armas no centro de Terezina. As armas estavam em posse de usuários de drogas que caminhavam na rua 7 de setembro. Quem vai dar detalhes pra gente é ele, o Coronel João Feitosa da Guarda Municipal. Bom dia, Coronel. Conte pra gente o que aconteceu. Vamos lá. A guarnição da Guarda Municipal de Terezina, que estava trabalhando aqui na área central de Terezina, na rua 7 de setembro, avistou três indivíduos e fazendo abordagem pessoal nos mesmos, encontrou simulacros. Como eles naquele momento não estavam praticando nenhum delito, a Guarda recolheu esse material e liberou os mesmos, tendo em vista que no momento eles não estavam praticando, como eu disse, nenhum delito. Mas certamente com essa ação evitou que eles pudessem, logo em seguida ou em outro momento, praticar delito contra alguma pessoa, especialmente o delito de furto ou roubo.